Eu não posso deixar, presidente, mesmo já tendo me pronunciado aqui em minha parte ao senador Otto Alencar, deixar de me pronunciar de maneira mais pausada sobre os acontecimentos últimos da Bahia, quando a Polícia Federal faz uma ação de busca e apreensão na casa do ex-governador Jacques Wagner, sob acusação de que estaria apurando e investigando denúncias relacionadas à construção da Arena Fonte Nova, da qual o próprio ex-governador foi colaborador neste processo como testemunha. É uma coincidência muito esquisita que um processo de cinco anos atrás possa se desdobrar agora, às vésperas do período eleitoral. Outra coincidência, entre aspas, é a presença da principal rede de TV do nosso Estado em audiência, está postada, está parada no prédio do ex-governador desde pelo menos 30 minutos antes da Polícia Federal chegar. O próprio governador fez questão de, numa entrevista coletiva, dizer o seguinte, não peço nem autorizo ninguém a pedir qualquer tipo de reciprocidade por obras feitas. Foi assim, na questão da Fonte Nova, que, infelizmente, a Polícia está comprando uma versão de superfaturamento. Há uma incompreensão da Polícia e do Tribunal de Contas do Estado do que é uma PPP, parceria público-privada e uma obra pública. Em PPP não há superfaturamento, como estão insistindo em falar. Nós contratamos a PPP para me entregarem o Estado pronto e a gestão dele. Espero que o processo de inquérito se encerre para que tenha o direito de me defender no TRF1. Este inquérito existe desde 2013 e já prestei testemunho em 2017. A própria delegada Luciana Batutino afirma que colaborei e, de repente, vem uma busca e apreensão, na minha opinião, desnecessária. Outra coisa estranha, ele se refere aqui à presença dos órgãos de imprensa. Espero que a delegada mande periciar os relógios que ela anuncia que são luxuosos, mas que serão constatados que não há valores de luxo. A sociedade brasileira já está ficando um pouco cansada desse processo, onde a ordem da desembargadora federal determina sigilo do que foi apurado e obtido e, em ato contínuo, se dá uma declaração dizendo tudo o que foi apreendido na minha casa. Além disso, as afirmações infundadas prestadas na coletiva da Polícia Federal só servem para virar manchete de jornal. Eu não sei de onde retiraram um valor de R$ 82 milhões. Na Fonte Nova, foi uma briga eterna para pagar alguns aditivos que não foram pagos por nós, porque não concordamos com os pedidos das empresas. E outros foram pagos por imposições da FIFA. O preço do assento da Fonte Nova está entre os mais baixos do Brasil. Estas foram as palavras, senhores senadores e senadoras, do governador Jacques Wagner diante das acusações que lhe foram feitas e, na minha opinião, do abuso de autoridade que foi efetivado com a invasão de sua casa ontem, às seis horas da manhã. Eu queria lembrar só, antes de dar uma parte ao senador, que muito me honra, ao senador Armando Manteiro, que aquele estádio ruiu, a Fonte Nova ruiu, antes do período da Copa, e, nesse período, responsável por esse desabamento, sete pessoas perderam a vida. Portanto, a reforma ou as obras do estádio da Fonte Nova, elas seriam feitas independente das obras da Copa do Mundo. E, no entanto, claro, pela pujança do futebol da Bahia, plenamente justificável que aquele estádio entrasse nos estádios que seriam reformados no período da Fonte Nova, no período da Copa. Houve um debate se havia necessidade de ser derrubado para ser reconstruído ou se reformado. Muitos foram os pareceres técnicos que demonstravam que o preço da reforma seria tão grande que não se justificava ter o tempo todo uma reforma num tamanho tão gigantesco, já que uma parte do ginásio havia desabado. Para garantir uma segurança maior na obra, o governador optou pelo caminho de derrubar o estádio e fazer uma nova obra. Manteve aquilo que era a exigência dos arquitetos e da sociedade baiana, que era o formato, a garantia da forma da ferradura que dá ao torcedor baiano o privilégio de, durante o jogo, estar olhando para as águas do nosso dique maravilhoso, o dique do Tororó. Tudo isso foi feito e levou a que a Bahia, de maneira inovadora, estabelecesse, criasse, Vossa Excelência acompanhou bem, senador Roberto, a ousadia do governador Jacques Wagner no que diz respeito à criação de PPP nas obras da Bahia. Fizemos PPP para construir o Hospital do Subúrbio, premiado como modelo de gestão. Fizemos PPP para criar e para construir a fonte nova, que segundo os pareceres da época do Ministério Público Federal e do Ministério Público da Bahia e a PGR, que expediram recomendações para a captação de recursos pelo próprio Estado junto ao BNDES, com o objetivo de conceder empréstimo ao consórcio OAS, ao Debreche, responsável pela reconstrução da Arena Fonte Nova. E que isso fosse condicionado à alteração do contrato de parceria público-privado, então vigente, prevendo-se a economia decorrente dessa operação financeira fosse integralmente revertida ao poder público. O contrato foi alterado nos termos recomendados e as estimativas de economia para os cofres públicos alcançavam a soma de R$ 150 milhões para um financiamento de R$ 400 milhões originalmente previsto para a referida operação de crédito. A PGR explicou à época que o Ministério Público Federal acompanhou ainda, por meio de diversos inquéritos civis públicos, a aplicação de recursos em obras de mobilidade urbana e urbanização no entorno da Arena Fonte Nova. Outra reportagem, a reportagem do Correio da Bahia, digamos assim, um jornal de propriedade dos adversários do governo e do governador, em 5 de julho de 2011, registrou ministro do TCU, ministro do TCU, elogio o modelo de contratação da Arena Fonte Nova. O próprio presidente do TCU, que esteve na Bahia, elogiou o modelo de parceria público-privada adotada pelo governo baiano e defendeu o regime diferenciado de contratações aprovadas pelo Congresso. Assim, senhor presidente, chocou os baianos e a Bahia esse tipo de tratamento dado. Volto a dizer aqui, o preço global do gasto na Arena Fonte Nova, entre as 12 arenas do país, ficou em sexto lugar. E o preço por assento é o menor do Brasil. Este mesmo grupo que ganhou o edital de parceria público-privado da Fonte Nova, o complexo Odebrecht OAS, o acordo Odebrecht OAS, não se repetiu na obra seguinte, mais importante e mais cara do governo do Estado da Bahia, ainda no governo do governador Jacques Wagner, que foi e que é a obra do metrô de Salvador, para o qual esse grupo foi desqualificado por querer um preço acima do definido pelo governo do Estado. Portanto, aqui eu quero reafirmar a confiança do PSB da Bahia, a confiança da bancada baiana, dos senhores, dos nossos senadores e, acima de tudo, a confiança do povo baiano na seriedade do governador Jacques Wagner. Não posso admitir que uma instituição que é séria, como a Polícia Federal, possa se prestar a esta situação. de solicitar senadores, solicitou a prisão e a condução coercitiva do governador do Estado, do ex-governador, que não foi aceita pelo TRF1, que reconheceu na sua decisão que o governador já tinha, uma vez, prestado, testemunhado e prestado depoimento e nunca se negado a repetir esse gesto. Portanto, quero aqui, mais uma vez, em nome do povo baiano, me solidarizar com o governador, com a sua esposa, a senhora Fátima Mendonça, com seus filhos, netos, seus familiares, que passaram por esse constrangimento. E dizer da nossa confiança que o governador Jacques Wagner vai poder, efetivamente, em sua defesa, apresentar todas as situações que deixarão esclarecido esse episódio na Bahia. E, mais uma vez, dizer que não é possível que a política brasileira, os cidadãos brasileiros, estejam colocados nesta situação de processos que correm em sigilo, serem informados a um único meio de comunicação, um único meio de comunicação, para acompanharem desde o início, às vezes chegando ao local, antes da própria Polícia Federal, para prestar serviço à espetacularização da ação policial, contra a, na verdade, contra a imagem da política e dos políticos no Brasil. Alguns pensam que é possível governar um país, administrar uma sociedade sem a política. Querem desmoralizar a política e os políticos brasileiros para dizer, nós vamos tirar os políticos da política e a política vai ser melhor. Em nenhum lugar do mundo essa experiência aconteceu. Quando aconteceu, aconteceu sempre para pior, para se caminhar para regimes totalitários e antidemocráticos. E o povo brasileiro sabe disso e não vai permitir que esta experiência volte a ocorrer no Brasil. Com uma parte do senador Armando Monteiro. A senadora Lídia disse que eu não gostaria, nesse momento, de deixar de expressar aqui uma posição de solidariedade à família do governador Jacques Wagner e a ele próprio. Eu convivi com o governador Jacques Wagner muitos anos na Câmara e pudemos conviver também no governo da presidente Dilma. Sempre o tive na conta de um homem de bem, de alguém que conquistou na Bahia, de forma inequívoca, uma posição de liderança. Que, de resto, se reafirma a cada eleição. Lembrando que o governador Jacques Wagner foi eleito duas vezes, pôde dar uma contribuição decisiva para a eleição do seu sucessor e é indiscutivelmente uma grande liderança do Nordeste, especialmente da Bahia. Eu queria dizer que li atentamente as declarações do nosso governador Jacques Wagner na entrevista coletiva que ele concedeu. E me pareceu muito verdadeira a sua justa indignação com alguns aspectos desse inquérito estranhos que me pareceram. E V. Exª já pôde trazer aqui essas informações. Por que a imprensa, a mídia, chega antes no local da apreensão, na casa do governador, antes mesmo dos policiais? Por que o sigilo que foi expressamente recomendado pela desembargadora que autorizou essa operação não foi observado? Nós vivemos tempos estranhos e perigosos em que as autoridades muitas vezes não se dão conta de que há limites que precisam ser rigorosamente observados. E eu quero, afinal, expressar a minha convicção de que nós que já discutimos nessa Casa em diferentes momentos o projeto de abuso de autoridade. Nas sociedades democráticas, a autoridade tem que se conformar aos limites, rigorosamente aos limites da lei. Não é possível imaginar uma sociedade que possa ter um padrão civilizado de convivência sem que esses limites sejam rigorosamente observados. Eu tenho convicção de que o nosso governador Jacques Vaga haverá de dar em todas as fases desse processo e no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ele haverá de poder oferecer de forma definitiva os esclarecimentos que haverão de esclarecer amplamente os fatos que estão sendo imputados nessa investigação. Portanto, fique aqui a manifestação da minha solidariedade à família e ao nosso governador Jacques Vaga. Obrigada, senhor presidente. Senador Roberto Rocha. Roberto Muniz, desculpe. Senadora Lidice, eu venho aqui em nome de muitos baianos que me ligaram indignados com o que aconteceu com o nosso governador. A Bahia tem no ex-governador Jacques Vaga uma pessoa do mais alto conceito e uma pessoa que não chegou às suas vitórias por acaso. O governador Jacques Vaga fez uma obra que é inquestionável para a sociedade baiana. Ele fez a distensão política, senador Armando Monteiro. Quando nós vivíamos sobre o tacão de um único poder, que se definia em nome de uma só pessoa, o governador Jacques Vaga permitiu que os baianos pudessem experimentar o espírito democrático no poder. E muitas vezes, por esse espírito democrático dele, ele foi confundido, foi muitas vezes confundido, como alguém que não tinha a força de impor a política, porque ele trazia novos ares, um novo conceito de política. E quando aconteceu isso, muitas pessoas me ligaram, passaram mensagens, pedindo para que eu estivesse aqui, dizendo que a Bahia confia no governador Jacques Vaga, dizer que nós temos a convicção de que precisamos refletir não só o que está acontecendo ao governador Jacques Vaga e aconteceu esta semana, mas principalmente dos direitos que estão sendo suprimidos do cidadão brasileiro a cada instante. Quando a gente percebe que os órgãos de controle não conseguem entender uma nova modalidade de prática entre a parceria público-privada e estabelece, dentro desse conceito, outros conceitos que deflagram processos que chegam à justiça e à polícia, por não entendimento do que é uma parceria público-privada, exemplo, a discussão que tem nesse processo em que é colocado que não deveria ter sido demolida a Fonte Nova. Não sei se o órgão de controle deve chegar a esse ponto de estabelecer o que deve ser feito, porque é o Executivo que tem essa primazia de fazer essa discussão e de encontrar o melhor caminho. Então, eu tenho a convicção, senadora Lídia, que suas palavras venham ao encontro desse espírito, desse sentimento que o povo baiano tem. Eu espero que ao governador Jacques Wagner seja dado o direito de defesa, para que ele possa defender não só a sua própria reputação, mas a história que o povo baiano escreveu nas urnas, porque aquela obra faz parte dessa história. As obras realizadas pelo ex-governador Jacques Wagner fazem parte já da história dessa nova Bahia que foi construída. E eu espero que a gente um dia possa passar a página do que eu acho uma brincadeira de mau gosto que está havendo no Brasil, que é aquela brincadeira do telefone sem fio. Alguém conta uma mentira, essa mentira é amplificada por outros, que já está dentro de instituições sérias, relatórios muitas vezes eivados da falta de veracidade. E isso está comprometendo a reputação de dezenas e de centenas de brasileiros que estão vendo a sua reputação e pelo ralo. Então, eu quero me colocar solidário ao governador, nesse momento do ex-governador, dizer que espero que ele tenha a possibilidade de fazer o esclarecimento dos fatos, que esses fatos possam sobressair, para que a gente veja que existe também, lá no fundo, uma luta política, uma disputa de poder local, e que não se olhe aqui do alto da planície a figura do Jacques Wagner simplesmente por ele ser um plano B. Você vê que todas as vezes que foi citado o governador Jacques Wagner em matérias, tinha sempre dedicado a ele uma frase. Independente da realidade do que foi acontecido, ele era o plano B de Lula. E por ser o plano B, ele tem que ser condenado. Ele precisa ser condenado porque é o plano B. Eu espero que isso não campeie, porque é dentro dessas vírgulas que se vê a força, muitas vezes, do poder coercitivo que a mídia, a imprensa, ou interesses exclusos, conseguem impor os seus desejos. Então, quero parabenizar a senhora por essa defesa e me associar também às suas palavras. Muito obrigada, senador Alberto Muniz, senadora Marta Suplicy. Eu vou ser breve, eu sei que o tempo esgotou. Não, fique à vontade. Eu queria compartilhar e me solidarizar, como fizeram os dois senadores, Rocha e Armando Monteiro, e V. Exª fez um brilhante discurso que vai ser muito lembrado nessa Casa. Eu participei ativamente das duas campanhas do senador, acho que na época ele não era senador, ele era a primeira vez candidato a prefeito e depois para a reeleição. Fiz muita campanha de rua com ele e sempre acompanhei as coisas boas que ele estava fazendo na Bahia. Então, eu tenho certeza que esse momento tão angustiante para a família e para todos nós que o apreciamos, vai ser superado. Quero me solidarizar a ele pessoalmente e a Fátima, sua esposa. E parabéns pelo brilhante discurso. Obrigada. Para finalizar, senador, presidente Davi, eu quero dizer que a Bahia, como disse aqui antes, confia muito nessa capacidade de defesa que tem o ex-governador Jacques Wagner, atual secretário e provavelmente senador pela Bahia em breve, que o conteúdo político está muito claro. Está muito claro. Inclusive, hoje, num dos grandes jornais do Brasil, sai lá, como esta matéria, como esta ação, fortalece a campanha de um outro candidato em São Paulo. Fortaleceria a análise política de que poderia fortalecer a candidatura de Alckmin. Então, está claro, o conteúdo político serve aos interesses da oposição ao governo na Bahia, que há muito tempo tem dificuldade de apagar da memória do povo baiano e do povo brasileiro aquelas malas de dinheiro encontradas num apartamento vazio, que é um choque para todos. e agora quer criar um fato político com uma possível acusação de uma obra superfaturada no governo do governador Jacques Wagner, que, objetivamente, é uma obra feita em parceria público-privada que virou uma marca do governador, muito elogiada até pelos seus adversários, por ser uma característica, uma forma de gestão não somente pública, muitos elogiaram, acompanhada passo a passo pelo Tribunal de Contas da União e pelos outros órgãos de controle do Estado e que sofre uma única oposição, a posição de um conselheiro do Estado que foi secretário do governador que o antecedeu e, durante o seu governo, lhe fez clara e vista oposição. Portanto, eu creio que é chegada a hora de nós apostarmos na política séria no Brasil e não na politicagem. Obrigada. Obrigada. Obrigada.